Bonjour à tous mesdames et messieurs mes chers amis Aujourd'hui nous allons apprendre à pescher Você já imaginou aprender vocabulário de pesca em francês? Pode ser que você nunca tenha pensado, mas isso é o que eu vou te ensinar hoje mesmo Alors, on commence! Para pescar, a primeira coisa que você precisa é saber falar pescar em francês On dit, péché, péché E presta atenção nesse lindo acento circunflexo que aparece na letra E, péché Esse acento circunflexo maravilhoso conta a história da língua Porque depois desse acento circunflexo, se você colocar um S, vai ficar mais parecido com o português É a nossa origem do latim, péché Então imagina que tem um S, aí você falaria péché, pescar É a mesma palavra Aí está a origem da palavra péché Epa! E péchão! Après le verbo péché, depois desse verbo, você vai precisar, bien sûr, d'une canne à pêche Une canne à pêche Essa aqui é a minha canne à pêche A minha vara de pescar Nesse sentido, eu vou falar canne, canne à pêche Peche, que é a pesca Une canne à pêche Elisa, como fala peche? Un poisson, poisson E cuidado, para você não escrever a palavra poisson com um só S Porque daí vira veneno Poisson, um S Poisson, dois S's Vamos de novo? Poisson, veneno Poisson, peche Eu estou tentando pescar um peixe Isso em francês eu falo J'essaie de pêcher um poisson Ah! Oh! 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 Il y a um poisson? Il y a um poisson? Depois da vara, o que você vai precisar é de um anzol Un ameçon Un ameçon Comme ça Opa! Voilà, um amassão para atraper os poissons. Hum, esse amassão não vai servir. Mas atenção, para atraper os poissons, vocês vão precisar de leu. Aham, o que é leu? Não é a hora, apesar de se falar exatamente igual, mas leu, é isso. Pois é, uma isca. Leu, eu vou colocar o leu sur o amassão, eu coloco o leu no amassão, eu mets o leu sur o amassão. E maintenant, oh, oh, o que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Ah, mas cê tá um requin! Ele vai me morrer! Esse não é um peixe, cê tá um requin, é um tubarão, deixa eu jogar ele de volta. Maintenant que o peixe é um um grand requin, agora que eu pesquei o meu grande tubarão, um requin, eu preciso te falar uma coisa, se você ainda não assistiu o meu vídeo do dia 1º de abril, voilà mes poissons d'abril! Já que estamos ainda no mês de abril, que tal aprender mais sobre poissons, os peixes? Quais são os principais peixes comestíveis na língua francesa? La morue, la morue, bacalhau. Cê gosta desse? La morue, le saumon. Voilà un poisson que les gens aiment beaucoup. Le saumon. Le saumon ou encore le thon. Le thon ou atum. Entre ces 3 poissons, quel est ton préféré? Me conta aqui embaixo nos comentários. Est-ce que tu as déjà pêché dans la vie? Você já pescou na vida? Et quel est ton poisson préféré? Merci beaucoup et à la prochaine! Tchau! Tchororo! Tchororo!